Que é um pedaço desse pão, dessa cara Mas a ordem foi para levar para o profeta Olha, eu não entendi que é não ainda missionário Eu vou traduzir para você O que é para você que me vai tirar pedaço E me arrancar nada O que Deus vai me envelhecer Vai me pender, vai me pender O que Deus tem na alma da rua É que é o maior do que você imagina Segura Mas eu vou tirar um pedaço Não O que Deus tem para o é teu O marido é teu, a esposa é tua A família é tua O emprego é só, a barulha é sua O que Deus cometeu Mas será que alguém vai passar na minha frente Será que alguém vai tirar um pedaço A ordem foi para entregar para você Olha para alguém e diga Mata-me mais uma vez Mata-me mais uma vez Mata-me mais uma vez Diga a ordem para entregar para você A ordem vai entregar para você Mas o Leonardo está com a mão de onde eu vou tirar um pouquinho aqui para mim não A bênção é toda para ele A mão é toda para o irmão É toda para ela Aí a Bíblia disse que Deus salvou O Senhor não fazia pão de carne pela manhã e pela tarde Mas cegou o primeiro Olha para alguém e diga Deus sabe da sua necessidade Não, não diga Deus sabe da sua necessidade Vamos inventá-los Deus suma dos mil e inventá-los Deus é vercalista e cuidado nasceu Deus é vercalista e cuidado até o seu perfume Na sua viagem e prepara tudo Desculpa Aí acabou A doida E Deus disse Vai passar a época aí Vai ensinando Porque eu já ordenei Segunda frase Deus deu ordem de novo Não é um pedido da viúma Ele já ordenou O profeta entra na cidade E deu-lhe uma pegando para cavar a colenha Ela estava se preparando para fazer o alivio Para o profeta seu filho O profeta cheia e disse Que não pode mudar Mas eu te incluí Faz um pouco de pó Também ele traz para mim Ela disse Comeremos E morreremos Ela está dizendo É uma ordem de história Eu vou comer e vou morrer Porque não tem mais jeito Olha, Claudinho, diga Quando você pensar que você não tem mais jeito Ele vai chegar A gente está de novo